Fala galera, aqui fala o Thomas, beleza? E hoje galera estamos para mais um vídeo de Aventureiro Episódio 25 É Parkour de Sonic Galera, nova skin Galera, nova skin Galera, nova skin Galera, nova skin Peraí galera, vou dar um corte para melhorar o League Galera, tentei, mas não consegui Galera, tentei, mas não consegui Sem saber o que dizer De tanto lag Eu vou mudar de jogo Tá zoando, tá zoando Vou jogar outra coisa Mais de Minecraft É um pouco Ux que brás e blok Tá zoando Aí galera Tentamos e passamos essa parte Parkour do lag Galera Vou ter que acabar 5 minutos Por causa do lag Mas é isso Então galera Espero que tenham gostado Gostou Deixe seu like Favorito Comentário Compartilhamento Mais divulgação E é isso galera Lembrando que Toda segunda Não vai ter mais Resumo da rodada Só vai ter aventureiro E vlogs Talvez E é isso Vai ter segunda Que eu só vou trazer aventureiro E é isso É isso galera Ficamos amanhã Com o Fingerboard E News Famous E é isso galera E é isso galera